Estou pensando aqui no Fernando Rodrigues, será que ele vai aparecer aí? Vamos tentar conversar ao vivo com o Fernando Rodrigues. Fernando, boa noite. A presidente eleita Dilma Rousseff deve anunciar amanhã vários novos ministros. Quem são eles, Fernando? Boa noite, Nascimento. Boa noite, Karen. Além desses que vêm sendo falados, mais alguns devem ser confirmados amanhã. Paulo Bernardo, nas comunicações, José Eduardo Cardoso, na Justiça, o Wellington Dias, no desenvolvimento agrário, e a Luiz de Mercadante, que será chamado amanhã para conversar com Dilma Rousseff e deve ser convidado e oficializado na pasta de ciência e tecnologia. Agora, todos esses do PT, do PMDB, finalmente dois nomes. Wagner Rossi, na agricultura, e Edson Lobão, nas minas de energia. Agora, Fernando, isto satisfaz o apetite ministerial do PMDB? Nascimento, o PMDB é igual aquele amigo que algum dia faz um favor e depois vive atrás da gente querendo alguma recompensa por conta do favor prestado. O PMDB é difícil de ser contentado. Só dois ministérios, vai ser muito pouco, eles vão cobrar muito, mesmo depois de Dilma Rousseff tomar posse. Ou seja, com um amigo desses, quem é que precisa de inimigos, não é? Amigo da onça, Fernando. Obrigado, boa noite.